Olá galera, bora falar de Botafogo? O Botafogo enfrentou defensa e justiça no estádio Newton Santos no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo foi bom, e o Fogão entrou com um time quase todo de reservas para esta partida. E mesmo assim o time jogou bem, e superou o adversário nos dois tempos do jogo. Não saiu vitorioso por causa dos muitos gols que o time vem perdendo atualmente em cada jogo, e também por uma falha do goleiro Gatito, onde a equipe adversária encontrou um gol. Gabriel Pires abriu o placar para o Botafogo no segundo tempo com uma cabeçada, mas Tripicho empatou para o defensa e justiça. O jogo terminou empatado em 1x1, deixando tudo em aberto para o segundo jogo. Será que o Botafogo conseguirá garantir sua vaga nas semifinais? Na próxima semana vamos descobrir! Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like se você gostou deste vídeo! Até a próxima!